Esta é a história de um rapazinho com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu. O que é que nós fizemos para aparecer esta cena? Então a prisão no meio do mar. Aqui nunca acontece nada de jeito. That was about to change. Os mafiosos que cruzaram o Atlântico num veleiro carregado de droga. Isso é cocaína. Here was exactly where it all began. Isto veio ter a nossa praia. Quantos, quantos, quantos? 60 mil euros. O quilo. A boa eduardo sabia que era pegar ou largar. Se nunca ninguém me deu nada na vida. Esta é a nossa oportunidade. Isto só acontece uma vez na vida. Uma. Não vamos ficar aqui mais tempo. 23 milhões e 220 mil euros. Nós vamos ser ricos. Eu tenho um plano. E juntos a gente vamos conquistar o continente. Estão mais tarde vêm procurá-la. E gente perigosa. You're the mafia. You don't kill them, they kill you. I want what's mine. Tomorrow. Então você vai cair em cima. Enfiaste a pata na poça, não foi? Mas se quanto mais tempo o eduardo continuar nesta vida vai ser pior para ele. Eu não posso ir preso, eu sou famoso. Já está para o filho. Eu não vou embora sem dar o último chão. Nós temos que nos salvar disto. Também está-se a acender esta adrenalina, meu? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto